O rock, não é verdade? Vamos, de facto, fazer um tributo aqui no nosso Aulo Portugal com a música de Yolanda Soares e Bruno Correia que vêm cantar um tema imortalizado pelo grande... Se eu não podia fazer de Freddie Mercury, tudo de Monserrat Caballé. Exatamente, então não podias. A música? Vamos, vamos ouvir Yolanda e o Bruno nesta homenagem à música que foi construída para os Jogos Olímpicos de Barcelona em 92, creio eu, e que ficará para sempre imortalizada na voz desses grandes cantores, mas homenageada aqui pela Yolanda e pelo Bruno. Vamos à música. A música? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL